Bom, ontem, 16 de agosto, foi o primeiro dia em que as campanhas eleitorais foram completamente liberadas, ou seja, a partir de ontem o candidato pode pedir voto e promover eventos, pedir voto a regimentar eleitores. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula participaram de eventos, Lula com empresários, e o Bolsonaro de um outro evento, e os dois se referiram à religião, a questões religiosas, não é, Pavão? Então, está complicada essa eleição, porque a munição para ataque de ambos os lados é muito grande, é muito vasta. Então, todos têm passado, todos deixaram rastro, todos têm alguma coisa que foi feita no passado que não os abona. E esse chumbo trocado, entre eles, não vai doer de jeito nenhum, então eles estão indo para um outro lado mais delicado. A campanha bolsonarista está falando que o Lula vai fechar todas as igrejas evangélicas, e a campanha petista está dizendo que o Bolsonaro é possuído pelo demônio. E assim a coisa vai. O que me deixa preocupado nessa hora é que a gente está falando de religião, de fé, a gente está falando de uma linha muito tênue de fanatismo, de pessoas que seguem de forma absolutamente cega algumas diretrizes. Isso é o que me preocupa, esse extremismo de opiniões. E só pegando o gancho que o Benjamin falou, quer dizer, ontem aquela cerimônia, faz muito tempo que a gente não assiste uma cerimônia de posse, ou uma cerimônia cívica institucional aqui no Brasil, como transcorreu ontem. Isso realmente é notável. E o que eu peço e desejo é que isso vá até o fim da campanha. Sabemos que não é verdade, mas vamos tentar. Agora, quando entra a religião, a coisa toma um outro patamar. Ela extrapola o controle. E aí o fanatismo a gente vê nas repúblicas extremistas, nós vemos no Oriente Médio, e a gente não pode falar que está contra, porque, contra não, está isolado desse problema. Porque a gente está vivendo esse extremismo, o polo religioso, essas opiniões. E quando você entra nessa linha mais do que sensível, que é falar de Deus, de religião, de fé, é mais uma caixa de Pandora que está aberta. Quer dizer, como é que a pessoa vai ouvir a sua crença, a sua fé, os seus princípios serem atacados e vão ficar calados. Isso é muito perigoso. Mais uma vez, as pessoas precisam estar atentas a não cair nesse tipo de provocação, a não fazer, a não disseminar esse tipo de provocação, e sempre respeitar a crença, respeitar a religião, respeitar a cultura de cada um. Porque a gente já está vendo terreiros de candomblé, umbanda, nós estamos vendo centros espíritas, estamos vendo igrejas evangélicas, cultos católicos, de uma forma geral, os muçulmanos, está todo mundo recebendo ataques. Então a gente precisa colocar água nessa fervura, baixar essa pressão, não cair na provocação, porque quando a gente fala de Deus, de fé e de crença, a coisa toma um patamar muito perigoso e absolutamente imprevisível, Paulo. Os dois lados em que a eleição está nesse momento polarizada, Bolsonaro e Lula, imputam a outro o demônio, o mal, não é? É, e é difícil ser imparcial quando você tem um lado, mas eu acho que o caminho, ouvindo o que o Pavão falou, e ouvindo os sábios conselhos de Paulo Schiff, é assim, é uma campanha extremamente curta. Você, eleitor, tem uma missão muito grande, eleger o presidente, também o governador, também o senador, também o deputado federal, também o deputado estadual. Acho que dá para a gente dividir um pouco e o deputado estadual e federal é um voto muito mais da proximidade. Olha, ele representa o que eu penso sobre a vida, sobre a minha região, como é que eu quero que seja o porto, como é que eu quero que seja a escola. O presidente, ele tem que fugir, nesse debate de menos de 60 dias para o primeiro turno, da pauta de costumes. Não me interessa mais saber que time o presidente ou o ex-presidente torce. Não me interessa saber com quem eles dormem ou deixam de dormir. Não me interessa a saber a que Deus eles cultuam. Me interessa saber o que nós vamos discutir da economia. Como é que nós vamos garantir a nossa independência no petróleo? Que a gente não fique refém novamente da guerra da Crimeia, da guerra da Ucrânia e que a gente seja primeiro a gasolina quase 10 e agora quase 5. Como é que eu vou garantir que o leite não seja mais caro do que um litro de gasolina? Como é que eu vou garantir que você tenha pleno emprego? Como é que eu vou garantir que o Brasil se desenvolva? A pauta econômica, política tem que voltar ao centro da discussão. A pauta de costumes só interessa a quem quer a briga. E a gente, como o Pavão falou, nós não somos fanáticos por política. Nós somos fanáticos pelo time de futebol, somos fanáticos pela escola de samba, que são as coisas mais importantes das menos importantes. O importante é resolver o Brasil. E a gente, como o Pavão falou, nós somos fanáticos pelo time de futebol, nós somos fanáticos pelo time de futebol, nós somos fanáticos pelo time de futebol,